Carnaval Não, quarta-feira sempre desce o pano O carnaval desigame Deixei a dor em casa me esperando E eu cantei, me acabei e fui Vestido de rei, quarta-feira sempre desce o pano Carnaval Desengano Carnaval Essa morena me deixou sonhando Carnaval Desengano Carnaval Desengano Ainda me lembro de você atrás de mim E eu preocupado com nada Eu não tenho valor pelo que você sentiu por mim Agora estou que mais me importa Carnaval Desengano Carnaval Essa morena me deixou sonhando Carnaval Desengano Carnaval Desengano Carnaval Hoje sou erré Estou atrás de você E você faz questão de me disfressar Você está cometendo E poder o que eu cometi A vingança não é algo Que possa escolher Carnaval Carnaval Desengano Carnaval Deixei a dor em casa me esperando Carnaval Desengano Carnaval Carnaval Desengano Carnaval Eu estou tentando Há tanto tempo E acho que é a hora De você me perdoar Pelas tantas coisas que deixei De fazer Carnaval 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 Eu tenho o nome do Edna Que miur., né? Carnaval Enqueça És Art Baína 400 Los Enqueça A nascer dentro mesmo, do jeito que eu fui, do jeito que eu tenho prazer Só quero saber, daqueles quatro dias, um velho carnaval, mas não é carnaval Minha cidade ocupa as faças da mão, daqui de um pedaço da vida Algum alcança, ocupa o espaço dominado pelos aviões Me perdoe o quanto trabalho antes do ilusões Do jeito que tem sido o menino, não desejo pra você Eu tenho o que ver, é um barco, é uma onda É um barco, é uma onda É um barco, é uma onda É uma, é uma, é uma, é uma É um barco, é uma, é uma, é um barco, é uma onda É um barco, é uma, é um barco, é uma onda Carnaval Carnaval Que se engana O Carnaval É a sua à morena Que se engana O Carnaval E desigualdo, da, 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 da E desigualdo, da, 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 da Amém.